Boa noite, Santo Isabel do Pará. Neste momento, estamos aqui em frente ao restaurante e pizzaria zero grau. Para compartilhar com você que neste sábado e domingo o restaurante está com uma programação especial. Tanto no almoço quanto no jantar para sua mãe. Portanto, você que quer dar um almoço especial para sua mãe ou um jantar, você tem como opção restaurante e pizzaria zero grau prêmio. Venha para o restaurante zero grau e garanta um momento especial com a sua mãe. Aqui você garante um cardápio delicioso, um cardápio voltado para variedades de comida. Venha para o restaurante e pizzaria zero grau, aqui na avenida Pedro Constantino, próximo ao campo do Isabelense. Música 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 Onde a gente tá com a gente? Será que é esse mesmo?